O idiota, idiota, paga 250 mil dólares pra entrar naquela lata de sardinha, cara. Eu não entendi, cara, e com o micro, com... O dia seguinte do Playstation, meu. Nem é do Playstation, é do Polystation. E é meio mórbido, porque, ó, beleza, o cara vai pro espaço, eu entendo, tá? O cara vai pro espaço, por quê? Pelo menos eu vou ver o planeta. Não é isso, tem uma mega tecnologia, né? O cara vai decolar um foguete... Não tinha atualização de órgão nenhum, né, a parada que não foi. O cara tem que pousar de volta, bilhões de dólares investidos pra você fazer um espaçonave que possa levar o cara ao espaço, tecnologia que você vai usar em outras coisas, a tecnologia espacial foi o que, pô, desenvolveu um monte de coisa que a gente usa hoje em dia, começou ali, né, do carbono, de um monte de coisa. Tudo certo, eu entendo, por isso custa caro. O cara entra num negócio redondo, tamanho de um bote inflável. Uma cápsula, né, tipo... Você vai sentado, manja aqueles pisos de academia, meio sarapa, meio... Isso, tatame ali. Nem tatame, aqueles de bolinha, ó, de preta, de borracha. Isso, isso. Tem nem cadeira pra você sentar. Eles estavam de bermudinha, de pijaminha, sentadinho assim, de joelho. Eles estavam sentados de coca, de coca, assim? Isso, de assim, mano. Aí você desce meio com um joystick. Só pode abrir pelo lado de fora. Você não acertou com uma janelinha que... Mas você viu que a galera tava falando que... Desculpa, só... Pra ver um navio que morreu mil e duzentas, mil e seiscentas pessoas. Que ele nem era vivo ainda. Tem pessoas que nem eram vivas, Colmeus. Mas você vai chegar lá, você vai ver o mano de ferro enferrujado. Não tem como aquela energia ser boa, cara. Não tem, mano. Não tem como. Você vai ver o Titanic lá embaixo que morreu um monte de gente? Pra quê? Vê o filme, cara. E tem uma parte de gente lá. Né? Isso que é o lance também. Mas aí eu pensei, por que que não amarrou uma corda no... Só ter uma alça, colocava um gancho e já era, mano. Mas você viu que no contrato era citado várias vezes morte, assim? Tipo, falam que na primeira página eu já citava morte três vezes. Tipo, ó, pode morrer, hein, mano? E outra, não tinha autorização de lugar nenhum pra fazer aquilo. Era totalmente legal. Não tem um GPS, cara. Não tem um negócio que você aperta um botão e sai aquelas boias. Que sai uma boia lá pra sempre pra você ver onde você tá. Cara, é triste. É inacreditável. É triste, na real é triste, né? Mas quem falou, por que que essa ideia é boa? Mas onde vai a vaidade humana, cara? O cara que falar que foi a quatro mil metros de profundidade... Eu acho que é isso também, é o lance de... Não, ele ia voltar e ele ia falar, olha o que eu fiz. Todo mundo ia falar... Legal. Que não viu o filme, que é mais legal. Pô, você quase morreu lá dentro pra ver um pedaço de carro na janela, assim. Sabe qual é a reflexão que eu faço um pouco disso, se a gente tentar pensar? Um pouco. Por isso que eu gosto de... Por que que eu gosto de fazer a correlação? Por que que eu gosto do agro? Por que eu gosto de plantar? Eu vou fazer a correlação com o sumarino. Bem louco que eu vou fazer, mas eu acho que sumei um pouco. Cara, você pode ter o dinheiro que você quiser. Você pode ter o poder que você quiser. A natureza é a natureza. É ela que manda. Você pode plantar... Você tem que respeitar ela. Respeitar. Você pode gastar o dinheiro que você quiser numa plantação. Se tiver uma geada, vai queimar. Entendeu? Vai nascer a maçã, o abacate, a soja... Quando a natureza quiser que nasça. A safra vai ser do tamanho que a natureza quiser. Não dá pra você achar que você pode enfrentar o mar, cara. Não dá pra achar. Não dá. Ainda assim, tá parado, né? Não dá. Que aí? Ô, é sério. Eu vi um cara que falou que já mergulhou e tal, e foi ver o Titanic. Ele falou que chegou uma hora que eles estavam a uns 200 metros, assim, do Titanic. Eles ficaram uma hora e meia procurando, porque é muito escuro, pô. Não tem o que ver. Não tem. É só um lamaçã e uns peixes que brilham. 3.500 metros pra dentro. 3,5 km. Você iria, Luciano? Nunca. É porque a gente... Pro espaço eu iria.